Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Veja bem, vamos ler essas palavras aqui. Vamos fazer duas leituras. A primeira, bem devagar, sílaba por sílaba, e a segunda, um pouco mais rápido e com mais fluência. Vamos lá, então? Nós temos aqui, ó, dis-cri-ção, tri-bu-la-ção, per-se-pe-ção, se-ção, re-zo-la-ção. Então, lendo um pouco mais rápido, vai ficar assim, dis-cri-ção, tri-bu-la-ção, perce-p-ção, se-ção e re-zo-lu-ção. É isso aí, meus amigos! Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like e também de compartilhar entre seus familiares e amigos. Que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família. Amém? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.